Tô voltando com o Diário Mais ao vivo, agora sim, gente, hora de música, né? Todo mundo adora, fica esperando, eu sou suspeitíssima porque eu adoro música, né? Bom, lembrando aí quem ligou a televisão agora, na cozinha está acontecendo ali uma costelinha barbecue que o Paraíso de Agriões tá trazendo aqui pra gente. O pessoal tá ali na cozinha trabalhando, daqui a pouco a gente volta pra conversar pra ver como é que tá aquela batatinha, como é que tá aquela costela, que vai tá, ó, já tá todo mundo aqui com fome, né? Todo mundo esperando aí o que vai sair dessa costela. Mas agora é hora de música, né? A gente vai bater um papo bem gostoso aí, lançamento da banda Alcateia, novidade no mercado, né? Novidade em Teresópolis, a gente gosta muito. E aí eu já vou agradecer, assim, muito mesmo pela confiança, inclusive, né? Meu querido amigo Yuri de Carvalho, né? Poxa, como eu sempre falo, o prazer é sempre nosso daqui, é sempre muito bom. O bacana é que, já vou falar com os meninos também, né? Mas o bacana é que na última entrevista que você deu, aliás, era a estreia do programa ao vivo, lembra disso? Verdade. A estreia do programa ao vivo, o Yuri veio aqui, a gente fez voz e violão, né? A gente, olha, nem cantei, né? Foi só ele, voz e violão. E aí ele contou pra gente que tava pra surgir aí uma novidade, tinha uma surpresa e ficou, né? Nem pra mim ele não contou, não, tá? Tinha uma surpresa aí, ia pintar uma novidade. E agora, ó, tá aqui a novidade, quase dois meses depois, que o programa vai fazer dois meses ao vivo, né? Ele trouxe a novidade aqui ao vivo e a cores pra gente, que é a banda, né? E aí eu vou conversar com os meninos, vamos ver, vamos aqui, ó, Rick, não é? Rick Dias, que é o guitarrista da banda, tá preparado aí pra encarar esse, vai ser uma tsunami, com certeza. É, claro, com certeza. Tá preparado? Tudo em cima. Tudo em cima, esse que é bom. Tiago, Tiago Goto é o nome? Isso, sou eu mesmo. E aí, você toca baixo. Isso, eu sou bajista, entrei já, sei lá, uns quatro meses, cinco meses na banda, e esse rapaz aqui, Tiaguinho, me chamou, botou nos trilhos, devo muito a esse menino aqui. Tiago, Tiago tem um nome complicado, pega ali o microfone, Tiago, que eu ainda não consegui falar teu sobrenome. Tiago Iemini. Tiago Iemini. Tiago Iemini. Tiago Iemini. Você tem que me contar, porque você não me contou naquele dia, né? Como é que nasceu aí essa banda? Então, já há um tempo que nós nos conhecemos e tínhamos muita vontade de chegar com esse projeto autoral, mas faltava um pouco de oportunidade. Aí agora nós estamos tendo um incentivo, estamos com o nosso produtor, o Mário Seixas. O Mário, que está aqui no estúdio. E ele está dando realmente essa força que a gente precisava para divulgar o nosso trabalho autoral. E assim surgiu a banda Alcatea. Todos de Teresópolis. Isso. O Rick já disse ali, não, o Rick não, onde? Passa o microfone ali para o Rick falar um pouquinho. Eu sou lá de Guapimirim. Você é de Guapimirim? Ah, mas é que é do lado, poxa, nem é tão longe assim, né? Como é que você achou os meninos? Eu trabalho aqui e o baterista não está presente, eu trabalho com ele e aí quando a banda precisou de guitarrista me chamaram para fazer uma audição e aí a galera gostou de mim e eu estou aí. E você já toca lá em Guapirim há muito tempo? Toco, toco, toco. Toco já tem uns 10 anos já. 10 anos? Menino, quantos anos você tem? 22. Nossa, cara de menino mesmo. Agora você tem menos, juro? Quando você falou 10 anos tocando guitarra, eu falei, meu Deus, começou pequenininho. É, 12, comecei com 12. Novinho também, né? Mas você começou por influência de alguém, você quis? Não, foi vontade própria, eu sempre tive curiosidade e aí eu fui tendo as oportunidades e fui aprendendo, comecei com o violão, passando para a guitarra. Tem que sempre começar pelo violão, né? É. Não tem jeito? Tiago riu aqui, ó. Bacana. E aí, então, você achou uma oportunidade aqui de encarar essa labuta com os meninos. É. Bacana. Fala para mim o teu... Tiago também. Tiago, fala para mim um pouquinho da tua história aí com o instrumento. Então, na verdade, eu comecei no violão também. Eu comecei há, sei lá, uns 15 anos também. E por influência do meu pai, que ele tocava o violão para a gente em casa. E, pelo exemplo, né? Acabei gostando, ele toca muito MPB. Toca muito bem. Bacana. Bacana. E aí, por influência dele, a gente começou a ouvir muita música e MPB e tal. A gente acabou gostando. Tocamos juntos, por acaso. Que legal. Muito legal. Você é aqui de Teresópolis. Eu sou aqui de Teresópolis, isso. E ele toca aqui na noite? Toca em algum lugar? Então, ele está um pouquinho parado da noite agora, mas, se Deus quiser, ele vai voltar. Pai, volta comigo, por favor. Opa, traz ele para cá. Traz ele para cá para tocar para a gente, então. Já é um convite, pai. Bacana. Qual é o nome dele? Luciano. Luciano. Vem aqui para o Diário Mais, tocar uma violinha, MPB é legal, o pessoal gosta, os telespectadores aí do Diário Mais gostam muito de MPB. Aí o senhor vem aqui com o Tiago e dá uma palhinha para a gente. Sem compromisso, tá? Combinado? Sem compromisso, né? Depois a gente compromete ele. E você, italiano? Eu sou mineiro. Mineiro? Italiano mineiro. Mineiro italiano. Lá de Três Corações, terra do Rei Pelé. Opa, que chique. Do lado de Varginha. Mas você está aqui há bastante tempo? Estou aqui há quatro anos. Quatro? Pouquinho. É pouco tempo. E comecei na música, só que eu estava rindo, mas é porque eu não comecei no violão. Não? Não, comecei no saxofone. Como assim, gente? Saxofone é um dos mais difíceis que tem. É, verdade. Eu comecei com 12 anos no sax, com a influência do meu avô. Ele tocava sax, tocava bandolim. Ele tocava chorinhos. Bandolim, que delícia. Aí os chorinhos todos que a gente ouve por aí, ele toca todos também. Ele toca em orquestra. Ele está dando sopa por aqui ou está em Minas? Não, ele está em Santos. Ah, mais longe ainda, senão a gente já ia pegar para cá, né? Pô, bandolim não é qualquer um que toca, não. É difícil bandolim. Não, bandolim é difícil. Não é qualquer pessoa que toca. Não conheço instrumentista assim que toca em bandolim por aqui. Não, não. É bem difícil para tocar. Mas você consegue tocar? Não, esse eu não me atrevi, não. O sax já é bem difícil, né? Então, o sax já me deu uma dor de cabeça. E pegar o bandolim agora, eu fiquei no violão. Mas aí o que te deu para pegar o violão? Meu pai. Porque aí o meu avô, como meu avô viajava direto, ficava mais em Santos e em casa, eu falei, bom, ao invés de aprender com meu avô, meu avô estava, acabou aprendendo com meu pai. Então, peguei bastante coisa de violão com ele, blues, tudo. A ênfase que eu tive em casa foi mais o blues. Bacana, né? E a parte do meu avô foi o MPB e o Chorinho. Opa! Então está completo também, né? Espero que sim. Está completo. Vai dar para... A Alcateia, ela vai por qual vibe? Então, a gente está entre o pop rock e indie. A gente está tentando inovar e trazendo as nossas composições. Eu acho que vai dar certo. Vai ser sempre autoral? Isso. A proposta da Alcateia é autoral. Completamente autoral? Autoral. Olha, gente, tem que ter aí peito para encarar. Porque é difícil, né? Você manter um trabalho autoral, é difícil, né? É bastante complicado aí. Tem que ter uma imaginação assim louca para estar sempre fazendo música nova, né? É, sempre fazendo um trabalho. E até mesmo os lugares para você conseguir para a música autoral são difíceis. A gente gostaria até de agradecer ao Sesc, que vai ter agora no dia 30, às 8 horas, quinta-feira. Está todo mundo convidado para o show de lançamento da banda Alcateia. Eu vou sair daqui do estúdio direto para o Sesc, porque essa eu não perco de jeito nenhum, né? Mas, olha só, vamos ver um pouquinho, então, do que a banda Alcateia está trazendo para a gente, né? Já desde já, desejando, assim, muito boa sorte para a banda. Obrigado. Vai dar tudo certo, porque esse cara canta para caramba, né? Agora que eu vou ver aí o trabalho de vocês. Mas, desde já, muito sucesso aí. E conte sempre com o Diário Mais, né? Mas eles não vão embora, não, gente. Eles vão ficar aqui com a gente até a gente ir embora. Vão tocar alguma coisa? Vamos, vamos. O nome dessa música é Reflexo. Essa é a nossa música de trabalho. A gente chegou a fazer até um vídeo que vai ser lançado um pouquinho mais para frente. E essa é Reflexo. Hoje as portas estão fechadas Não há saída onde eu vi entradas O que aconteceu? Basta olhar pra você E o espelho sou eu O meu reflexo vai dizer Eu vejo nas paredes os retratos Desconhecidos e emoldurados Que deviam lembrar alguém Nessa minha coleção Mas quem eu sou? Se as lembranças fazem quem nós somos Então me diga o que restou de mim Antes de me despedir Essa noite Vai amanhecer Me leve daqui Desse escuro fundo e frio Desse mundo tão vazio Ou apenas Tente me ouvir Porque eu grito em silêncio Esperando um dia pra alguém ouvir Oh 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 Reflexo, então, é a música aí, capa, né, da banda, muito legal. Agora, eu preciso perguntar antes da gente chamar o comercial, banda Alcateia, de onde veio esse nome? Então, nós somos amigos há pouco tempo, mas apesar disso, eu acho que era para acontecer mesmo, porque assim que a gente se encontrou, a gente sentiu mesmo essa ligação, nós nos tornamos amigos, a gente sai junto, a gente faz várias coisas juntos, e Alcateia quer dizer família, lealdade, coragem, e eu acho que é tudo isso que a gente está trazendo na banda, que nós somos mesmo uma família. Então, a gente decidiu botar esse nome, eu acho que é o que reflete melhor a banda. Vou chamar vocês, a partir de agora, de Meninos Lobos. Legal. Os Meninos Lobos vêm tocar para a gente, vai ser legal, vai ficar um apelido aí carinhoso para vocês. Legal. Posso? Pô, claro, claro. Bacana, legal. Eu vou chamar um pequeno e breve intervalo comercial, e a gente volta já já, porque olha, eu tenho cozinha, tem mais banda Alcateia, a gente continua conversando com os meninos, ouvindo mais um pouquinho das músicas, e olha, tem umas fotos muito legais para mostrar para vocês. Eu volto já já, você não sai daí. Música 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 Música